Estreia no programa Ótica Diniz e eles já chegam com força total e excelentes preços. Por exemplo, você acabou de passar pelo Fitalmo, tem que fazer seus óculos novos? Aproveite porque tem promoção nos receituários, né Tamis? Isso mesmo, esse mês sua receita nova vale 100 reais de desconto na compra do seu óculos completo. E claro que você tem que proteger os seus olhos com um solar que tenha realmente os fatores de proteção necessários. A Ótica Diniz tem excelentes marcas e também tem promoção. Óculos Atitude feminino e masculino solares em até 10x de 15,90. Também toda a linha infantil com excelentes preços. Solares e receituários. Pagamento facilitado, tudo em até 10x sem juros. E aqui o cliente tem aquele atendimento especial também. Venha conhecer nossa loja, aproveite e faça manutenção e ajuste gratuitos. Então anote certinho o endereço Ótica Diniz aqui na Avenida Francisco, Glicério, 1275, telefone 3396-7172. A equipe da Ótica Diniz espera por você com promoções imperdíveis. Aproveite!